O presidente do governo da Espanha, o socialista Pedro Sánchez, recebeu nesta quinta-feira o candidato opositor venezuelano Edmundo González Urrutia, que chegou a Madrid no domingo para pedir asilo político, em um momento de grande tensão na relação entre os dois países. Em um vídeo postado na rede social X, Sánchez deu calorosas boas-vindas ao venezuelano em um vídeo que mostra os dois caminhando pelos jardins do Palácio da Moncloa, sede do governo espanhol. O espanhol afirmou que o país continua trabalhando a favor da democracia, do diálogo e dos direitos fundamentais da Venezuela. O governo da Espanha tem seguido a mesma posição da União Europeia de exigir a divulgação das atas de votação das eleições venezuelanas, mas sem reconhecer a vitória de González Urrutia. Nicolás Maduro, no poder desde 2013, foi proclamado reeleito para um terceiro mandato de seis anos pelo Conselho Nacional Eleitoral, entre denúncias de fraude da oposição, que afirma que González Urrutia venceu a eleição. O encontro acontece um dia após o presidente do parlamento venezuelano, Jorge Rodrigues, propor o rompimento das relações diplomáticas, consulares e comerciais com o país europeu.